Rapaziada, a intenção aqui era simples. Mano, o que ganhou? A intenção aqui era simples, mas eu queria que o meu baleia gerasse roca. Eu tô a quatro partidas aqui, baleia? Tu tá azarado com essa roca, hein, baleia? O roca foi pro outro, velho. Vem, 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 vem pra live. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, já aproveita pra ver os Cosmos aqui já, ó. Tá os Cosmos aqui, rapaziada. Fadinha, dentinho. É, é, baleia tava com desacelerador, porque eu achei que ele não ia, né? Mas se ele gerar um roca, dava pra jogar a Ioria, a Ioria turno 1. Eu errei aqui, mano. O roca, olha que estranho, velho, que tá isso aqui, meu irmão. Tá, mas fica legal até mudando aqui, mano, se botar o roca nele, mano. Mano, zo... E aí tem, né, deuses aqui, eu tô com a lança. Mas esse aqui pra esconder é bom, né? Que tanto faz, mas eu gosto da lança. Esse, tá ligado, tá ligado. Mas não dura, não dura até a lança acontecer, mano. Tá muito rápido. É, tá aqui, tentei deixar o Shura perto da Luna pra ter duas vezes pra ele, entendeu? E de resto, a Ioria pra tá mais rapidinho possível, né? O que dá, porque eu acho que ele é mais lento. Ele é um pouquinho mais lento que o Adamantius. Eu quero ele antes pra, né, fazer o crítico rolar solto. Por quê, rapaziada? Cada crítico dá um par de asas pro Adamantius. Ele tem quatro aqui, ó. Adamantius, né? Adamantius. E é isso, quando ele tem quatro, ele solta skill aqui, ó. Que vai dar muito dano em todo mundo do oponente. Você não pode mirar, mas vai em todo mundo, tá ligado? Muito dano, dano pra caramba. Só que você tem que ter o trabalho de gerar asa pra ele, que é dano, dano crítico. Eu fiquei animado quando eu peguei ele, porque eu tinha um Milo ali, botei ele boladão. Nos testes deu bom, mas, né, o nosso lá na conta certinha não tá muito bom não, mano. Daí eu quero esperar, ver o que vem primeiro. Ou meu Lealdade SS, pra ver se o Milo fica um pouquinho maior ali na geração de crítico. Ou, né, o nosso reparo do Shura, que aqui acabou servindo pra mostrar ele também. Monstro demais. Shura, mano, passando a faca na manteiga vezes mil agora, que ele tá reparadão. Se liga, se liga, mano. Se ele não matar nenhum cavalo. Ah, aqui não vai mostrar. Mas ele bateu, vem um contadorzinho na cabeça ali da espadinha. E cada contador daquele é um ataque a mais e por aí vai, meu irmão. Então, fora isso, ele tira, ele joga o cara pra longe. Com isso, ele descola, tira o cara do cipó da June. Então, ele separa. Não, você vai tomar o dano sozinho. Ele separa, o cara fica separado forever. Ele vai batendo, vai batendo pra caramba. Então, no primeiro turno, eu dou dois turnos pra ele, mais um pra ataque básico. Porque ele bateu, vai ganhar a espadinha. Depois, gastador de energia. Manteiga, faca na manteiga demais. Daí, sim, viria o baleia com a roca. Porque eu estunaria alguém e talvez gerasse roca. Porque sobra uma de energia depois. Com baleia, dois, né, se der a roca. E aí, podia ter um Ayora, que é tido por muitos como o melhor gerador de crítico, né? Pra botar a asa ali no radazinho. Eu não curto tanto, porque eu acho que se eu jogar com a Ayora, eu vou ter que botar no time uns controles ali pra fazer o dano dele ficar legal. Porque só gerar crítico, não tem graça, né? Eu lancei o baleia ali também, né? Se bem que o baleia cabe em tudo, né, mano? Mas aí, acabou que o roca tava estranho ali, mano. Mas deu bom, deu bom. Porque mesmo o ataque básico do Ayora, também já, né? Dá um dano legal em quem tá controlado. E tem uma chance de crítico god. Mas não é um Shura. Voltando nele, mano, que eu já falei ali, né, do reparo. Mas ele naturalmente tem essa passiva aqui, ó. Aqui tá no máximo, né? Do básicozinho. 600 de crítico a mais. Já passa muito mais do que o meu Milo tem, por exemplo. E ele, né, bate pra caramba. E no máximo aqui, ó, 1.400, velho. Cara, é muita coisa, meu irmão. Quase 3.000 que ele tava lá durante a partida. Que é isso aqui, ó. 1.300 mais 1.600. Mais 1.400. Então, ele sim. Ele gera uns crítico doido. Turno 1 ali já tá com 3, mano. E aí, o Ayora bateu 4. Turno 1, Radar. Máximo. Aí é isso, mano. É, o resto vocês conhecem, né? O resto vocês conhecem. O resto é festa. Caramba. Daí eu quero ver o que que vem, mano. Que eu gastei 6 livros no meu Radazom. E tô vendo aí. Não valeu não, mano. Não valeu ainda não. Não valeu ainda não. Vamos ver. Meu Shura já tá ali com as pecinhas no forno. Mas caramba, ele é muito da hora, mano. Reparado. O Milo é melhor. O Milo é melhor, né? Mais danudo, mais brabo. Mas muito da hora, mano. Eu, na minha cabeça, eu preferia o Shaka. Reparado do que ele. Mas, mano. No quesito, né? Ser bonito, ser, né? Ele bate. Bate firme também. Então, pô. Ele é muito maneiro, velho. Caramba, que da hora, mano. O Shurão. O Hades é rodado a 3, né, mano? Pô, maneiro, maneiro. Maneiro. Já temos uns esquemas aqui pra fazer, tem não? Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Ah, legal. Gostei do Fênix aqui nesse duelo sagrado, mano. Que os caras não conseguem botar muito Speed, não. Eu vou fazer o quê? Baleia ou Shura, mano? Vai tentar esconder? Ah, ele tá com a taça. Tá com a taça. Tá com a taça, né, mano? Ah, miserável. Tá com a taça, né, velho? É isso que eu vou fazer, mesmo. Eu acho que, né? Você tá fora aí, hein? Você tá fora do cipozão. Ah, tá todo mundo entre o Baleia e o Ayoria, mano. Meu Deus, tem que mexer nessas Speed, velho. Tá estranho, gente. Tá estranho. Toma Hades. É nóis. Fenicão, chega mais. Chega mais, Fenicão. Vai, não te faz nada, não. Se eu vou tentar stunar alguém, tem que ser alguém que tá com pouca vida, mano. Porque aí é certo, é certo. Não é 100% não, mas, né? Tá lá, tá naquelas, tá naquelas. Tá boa, Juninha. Olha... Cara, 4 contador turno 1, velho. Tá maluco. Só que pra isso, né, mano? Eu tenho que upar o esquema aqui dele até o 5, ó. Porque aí bota 1.400 de crítico, velho. E aí fica com quase 3 mil. Opa, o que aconteceu aí, mano? O que ele tá fazendo aí? Ah, eu, hein, eu, hein Vem cá, vamos conversar, vamos conversar É isso, não é? Ele ativou ali Agora ele tem que bater E no outro turno é que vai ativar o Eclipsezão Mas a gente vai ficar trocando Vamos ficar de olho naquele cara ali, vamos Vamos ficar de olho naquele cara ali, vamos Vamos ficar de olho naquele cara ali, mano Depois que a gente bate isso aqui Vamos, pô, vamos Ai, tá vivo, tá vivo Tá, eu posso não gastar energia aqui, então Ah, não Será que vai adiantar, mano? Opa, Adizão, firmeza? Ih, agora deu ruim, mano Botou o contratinho, botou o contratinho safado Mas o contrato é dois turnos Reviveu o tonto, reviveu o tonto, reviveu o tonto Reviveu o tonto Morre tentáculo, morre todo mundo Morre todo mundo Morre todo mundo Antes dele fechar o Eclipse A gente consegue tirar ele da trepadeira ali e fazer a braba O Hades aqui deu bom porque ele mandou a June, mano Mas aquilo ali acho que era maneiro pra acertar Na verdade, já morremos, né, mano? Olha o pau quebrado Eita, boa O Eclipse já fechou, rapaziada? E eu não me liguei? Caramba, achei que o contrato era só com o Eclipse O Eclipse fechou ali, mano O cara adiantou o Hades pra torno 2 Que doideira, hein, meu irmão? Que parada é essa, meu irmão? Gostei, gostei, pô Ué, agora que fechou? Tô confuso demais, mano Como é que ele mandou o contrato sem dar com o Eclipse, gente? Alguém me ajuda? Fala comigo Danou-se, gente Morreu todo mundo Morreu todo mundo Prasma 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 É tudo que eu tenho, Adizão Te ofereço Te ofereço Te ofereço Volta pra casa Vai Deus, né? Vai, vai, né? Um Deus ali que é o Aziz Não, Deus não Entendeu, né? O Aziz ali que é Deus Vai, vai, que divino também As divindades, ó Caem todas Perante Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Narizinho dele ali, ó Catota Entendeu? Caem todas diante dele, mano Não tem como Bora, Hexley e Chinchon Ultimão, rapaziada Ultimão Última usada Última usada Vem aqui Agora eu tô mandando Meu cachorro Vou tirar esse Aziz daí, mano Tô com medo dele mesmo Eu sou, né? Eu sou franco Sou franco Ó, já que ele é o cara que marca aí Depois da contrato, ó Vou marcar aqui seu peito Tá? Tá mirado Agora toma a faca quente nessa manteiga, rapaz Duas Aziz aqui, tranquilo Balê, tu tem que fazer a sua parte, hein? Balê, se você fizer a sua parte Vai ser God, hein? Tá, só deu uma Só deu uma Só deu uma Caramba, tem que matar esse cara depois, velho Como? Eu não sei, mas tem que matar Pode ser Azizão, hoje não Hoje não Hoje não Já falei que não funciona Essas divindades não funcionam com o Balê Cadê sua energia, amigo? Aconteceu alguma coisa aí? Tô preocupado contigo, hein? A minha energia também não tá aqui, não Rada, eu sei que você tá dormindo Mas você poderia, por favor Ficar ligado aí na sua asa aí Pra ver se acontece um negocinho Acontece, acontece Ela acontece, acontece Acontece, acontece Passamos Energia Dois Agora é faca quente Faca quente double Tramontina Special Edition Inox Blindada Escondeu Ele escondeu Azizinho dele, mano Tá com medo do Balê E daí o faca quente Ele é muito chato aqui, mano Ele é muito chato aqui, mano Tá Esse segundo aqui Eu podia até bater em outro, mano Nem precisava nem ser nele, né? Esse aqui que é o problema Tá E coincidentemente Ele tá Ah, o Balê não gerou roca, mano Agora que eu me liguei Ai, voltei, hein? Voltei, hein? Ah, ele deu dois pra ele Aí, aí Jogou sujo Jogou sujaço E esse tal de Ares aí Que você tá escondendo, mano? Cadê? Cadê? Cadê desse Ares aí Que você tá escondendo, moleque? Ih, falhou ali, mano Falhou, mas o Saga sumiu E o Ares tá quase na beira Na beirola Pô, isso, parceiro Olha, tá com roca ou tá com lentidão, velho? Ah, ele tá com os aceleradores Eu não botei o roca nele Por isso que eu não tá funcionando Eu não botei Eu botei em quem o roca, mano? Gente do céu Meu Deus Fala comigo, gente Fala comigo Caramba, que doideira, hein, mano? Aqui talvez eu podia até ter dado dois pro Baleia Sei lá Ele ficou confuso, não, né? Nem sentiu, nem sentiu Agora fechou e é a vez dele, né? Caramba De respeito, de respeito, mano De respeito, mano Aí, bate e toma É, aqui deu falha, mano Aqui deu falha no engano Deu falha no engano, hein Ou, será que não? Tô apanhando, tô apanhando Mas ele reviveu na hora Reviveu na hora, parça Reviveu na hora, hein Na horinha Pra cá Pra cá Pra cá É nóis Morri, mas fui feliz Morto é quem me diz Morto é quem me diz Pra cá Será? Não creio Oh boy Oh boy Aqui era dois pra ele? Não sei, mano Não sei, mas esse cara aqui tá morto O cara ali mortinho também? Ele morre, né? Pra isso aqui Ah, é ele agora? Valeu, ia É, aí fechou Timinui nossa vida ali Que eu vim, mano Morremos, morremos Morremos, morremos Morremos Boa Kiki Boa Kiki Boa Kiki Boa Kiki Tá com lentidão, palhaço Boa Kiki Toma Kiki Não creio Kiki Vem cá, Adizão Beleza Vem cá, baleia É nóis Toma Kiki Ah Adiz não morre mais, né Não, mano Adiz não morre mais, né Olha lá Adiz não morre mais, olha lá Ó, Kiki tá dando mais dano KKK, né Adiz não morre... Entendi, pô Baleia Baleia Lhes apresento Maluco Maluco Extinchon Que partida, Extinchon Caraca, eu tô como? Tô como? Não, mentira Também não é pra tanto Não é pra tanto Mas adrenalina foi, hein Adrenalina, caramba Caramba